Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos melhorar um pouco o nosso game. O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um efeito visual aqui no nosso jogo. Quando eu acertar uma bala no meu tanque, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo, explodir. E também caso o tanque acerte o nosso player, também deve acontecer a mesma coisa. Então o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, adicionar um objeto, deixa eu ver aqui, uma sprite, deixa eu encontrar a sprite, que eu vou chamar de Effect. Efeito, ou melhor, Effect. Depois eu vejo se eu vou deixar esse nome. Vou clicar aqui em qualquer lugar e vou escolher os quadros da animação. O botão direito, importar frames, de arquivos. Quais são os arquivos? Aqui, Explosion. Eu vou utilizar Explosion para ficar igual o nome depois. Então vou pegar aqui do 1 ao 27. E vou abrir todas essas imagens, definindo elas como quadros da minha animação 1. Vou deletar a 0. A minha animação, vou clicar aqui, não vai repetir. Então ela tem que acontecer uma vez apenas. Se eu fechar agora e jogar a explosão aqui no meio, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, está aqui. Funcionou, pessoal. Perfeito, tá? E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou selecionar o meu objeto aqui, a minha animação. Vou alterar o nome dele. Vou colocar como Explosion para ficar igual o nome das imagens. E eu vou adicionar também um comportamento. Qual comportamento? Eu vou adicionar aqui o comportamento... Deixa eu encontrar o nome. Tá? De... E agora ficou em português aqui, ó. Eu não me perco. Deixa eu encontrar aqui. É o fade, né? Esmaecer. Tá? Então, pronto. O que que isso faz, pessoal? Ele faz com que a imagem suma após um determinado tempo. Então, se eu olhar aqui, ó. Tempo de aparecimento. Então, após 0 segundos, ele já vai aparecer. Tá ok? Então, já logo de cara ele já aparece. Não espera tempo algum e já começa a sumir. Após 1 segundo, some. Então, se eu der um play, tá aqui, uma explosão. Olha que legal. Pronto, ó. Eu posso aumentar aqui o tempo. Então, 2, ó. O que vai acontecer? Se ele vai demorar mais para sumir. Vocês viram que ela demorou mais um pouquinho? Ou também posso aumentar o tempo de espera, ó. 1. Então, vou dar um play. Reparem que ela demorou 1 segundo para começar a esmanecer. Tá? A sumir. E o interessante desse comportamento, pessoal, é que após a imagem sumir, né? A nossa sprite sumir da tela, ela é destruída automaticamente. Então, vou arrastá-la aqui para fora. Não preciso me preocupar com ela. E eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma ação aqui, ó. Tá? Quando a bala colidir com o inimigo, qual ação? Eu vou fazer com que a bala crie... Então, aqui, ó. Cadê? Vamos encontrar. Sumiu aqui. Objeto. Dar vida a outro objeto. Qual objeto? O meu explosion. Pronto. Em que coordenada, tá? Ó. Qual o ponto de origem? A minha bala só tem um ponto, né? Então, é o ponto zero. Pronto. E eu vou jogar isso aqui, ó. Antes da bala ser destruída. Por quê? Porque se a bala for destruída, eu não consigo fazer essa ação. Então, se eu der um play... Pronto. Olha que legal. Nosso jogo já possui explosões, ó. Show de bola, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa com quem? Com o meu inimigo, ó. Então, quando o meu inimigo colidir com o player, eu vou fazer com que o meu inimigo... Encontrar aqui. Objeto. Vai dar vida. Vai dar origem a outro objeto. Qual? Ao explosion. No ponto de imagem zero. Pronto. E ele vai fazer isso também, né? Obviamente, antes de ser destruído. Então, ele vai dar vida para o explosion. Explosão. E depois vai ser destruído. Vamos testar? E olha que legal, ó. Somente esse vai explodir. Reparem. Então, eu consigo visualizar que quem matou o player foi o tanque que explodiu. E os outros sumiram porque o jogo acabou. Tá ok? Acharam interessante, pessoal? Então, é isso. Nessa aula, nós trabalhamos com a inserção de outro objeto. Em especial, nós trabalhamos com o comportamento de esmaecer. Tá ok? Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. E aí E aí